Hoje acordei com fome de coisas que eu não comi O mundo a minha volta, só que sorri depois de ouvir A voz da cidade cantando a canção que inspira e eleva meu coração Pra quem é Adams, a vida é mais a luz da lua Pra quem é Adams, o frio manda no calor Eu vejo o mundo cinza e fico em paz A vida com veneno vale mais A voz da cidade cantando a canção que inspira e eleva meu coração Eu vejo o mundo cinza e fico em paz Eu vejo o mundo cinza e fico em paz Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain Have a smile on my head For each other Like a walk-a-da-da-ba A walk-a-boo Just like my brother It's shan-a-da-da-da-da Dibbidi-dibb Jan-jan-jan-jan-jan-jan-jan-jan-jan-jan We'll always be together Together Eu irei mesmo junto a eles Eu irei onde eles vão Pra saber os seus segredos E os planos de marão Pega aquele arco, pega aquele arco Tira a sua tigra de quem souber jogar Puxa por aqui, tira pra levar Lá pro genitório ninguém vai precisar Vai pro seu amor A walk-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A walk-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- A gente sabe se amanhã A gente sabe se amanhã A gente sabe se amanhã É o cabelo e o seu peço Mais um dia pra viver Só mais um dia pra viver Só mais um dia pra viver A nossa guerra Por nossa paz Mais um só Já mais um Só mais um A gente sabe se amanhã 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 E se amanhã